Olá, estamos aqui para mais um encontro com a língua portuguesa. Vamos pegar os nossos materiais? Então vamos lá! Pegue seu livro de português e pegue também o seu livro de telegrafia, grafismo. Pegue lápis e borracha. Vou repetir novamente. Livro de português, livro de caligrafia e grafismo e lápis e borracha. Vamos abrir o nosso livro? Então vamos lá, você já pegou ele, não é isso? Então vamos lá! Abra ele na lição 8. Isso mesmo, lição de número 8. Qual será a lição 8? Colocaram? Ela fica na página 89. Isso mesmo, página 89, lição 8. Vamos ver? Olha lá! Deu zebra no zoo. Vamos ler esse texto? Olha lá! O projeto A Hora do Bicho, promovido pela Fundação Zobotânica do Rio Grande do Sul, divulga a zebra como o bicho do mês de dezembro. O projeto faz parte da campanha de coleta seletiva de lixo. Na natureza, a zebra vive em bandos organizados, compostos por um macho, adulto, dominante, fêmeas, adultas e jovens dos dois sexos. Tem um corpo volumoso, forte, sustentado por patas, esguias e dotadas de cascos rígidos. A configuração de listras em cada zebra varia um tanto de um indivíduo para outro. As modificações das listras nas diferentes espécies são maiores e tornam fácil a sua identificação. O zoo mantém duas fêmeas dessa espécie, nascidas no parque, após uma gestação de cerca de 12 meses. Recebem como alimentação para herbívoros, cenouras e pasto. O zoológico está tentando conseguir o macho para o acaselamento. Até o século passado, a zebra era vista em rebanhos de centenas. Hoje, devido a caça predatória por causa da carne e da pele decorativa, para tapetes ou arreios e pela interferência das criações domésticas. Os bandos maiores não pausam de poucas dezenas. Lá no rodapé, ou seja, lá abaixo do nosso texto, nós vamos lá ter aonde foi que esse texto estava disponível, de onde ele foi retirado e transcrito aí para o nosso livro. Lá no nosso texto, onde tinha assim, ó, R, S. Vocês prestaram atenção que eu falei uma palavra quando tinha essas duas letrinhas juntas. Quem lembra o que foi que eu falei? Rio Grande do Sul. Muito bem. E por que eu falei Rio Grande do Sul se tem lá R e S? Por que será que eu falei Rio Grande do Sul? Muito bem, porque R e S é a sigla que representa Rio Grande do Sul. Vem das iniciais, R de Rio e S de Sul. Rio Grande do Sul. Então, por isso, quando eu vi as duas letrinhas juntinhas em maiúsculo, eu já logo percebi que ali era a sigla de um estado. E a que estado ela pertencia? Rio Grande do Sul. Então, todas as vezes que vocês forem ler um texto e lá, ó, tem duas letrinhas juntas, ali são siglas e elas estão fazendo referência a alguma coisa. Aí, no nosso caso, fazia referência a um estado, Rio Grande do Sul. Outra coisa agora, tudo relacionado aqui ao nosso texto, ó. Vamos lá. Lá no nosso texto, ele falava uma palavrinha que eu estava querendo saber. Ela dizia assim, ó, preste atenção. Falava sobre as listras das zebras. Isso. Ela dizia o quê? Que há modificações das listras e foi nas espécies. E que, vocês sabiam, que são as listras que identificam cada zebra? A gente olha assim para a zebra, né? Está vendo tudo igual. Mas não é. Cada uma possui uma genética detalhada pelas suas listras. Diferente. É igual o nosso polegar. Nós temos aqui, ó, uns tracinhos que a gente chama de digital. Cada um possui um sequência, um sequenciamento de tracinho diferente. Os meus tracinhos aqui, ó, do meu dedinho aqui na frente do meu dedinho, é diferente do seu. Você pode prestar atenção assim, ó. No seu dedinho, você vai ver que tem um monte de tracinho aqui em cima da pele. A gente chama de digital. E a digital da zebra são as suas listras. Então, eles conseguem diferenciar uma zebra da outra pela análise das listras que elas possuem. Muito bem. Agora, vamos lá a palavrinha que eu vi lá que era difícil. Rígidas. Lá dizia assim, ó, que elas possuíam cascos rígidos. E o que é que dizem rígidos? E isso é algo duro, forte, resistente. Muito bem. Tô vendo que vocês, ó, estão espertos. Mas agora que a gente já conversou só um pouquinho, não foi? Aí sobre esse texto, eu quero saber de uma coisa. Nós vamos hoje, estão foneminha. E que, ó, a letra que representa ele está repetida duas vezes, ó. Ela só está duas vezes aí. No início de duas palavrinhas do nosso título. Qual é o título do nosso texto? Deuzebra nosou. Muito bem. Deuzebra nosou. Qual é a palavrinha que, ó, duas palavrinhas. Que iniciam com a mesma letra. Zebra. Qual é a outra? Zo. Muito bem. Então, ó, presta atenção quando eu pronuncio a palavra zebra. Presta atenção na primeira letrinha, o início da palavra. Zebra. Zebra. E agora a palavra zo. 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 E aí? O que foi que vocês ouviu no início das duas palavrinhas? Isso mesmo. O som. Z. 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 Esse som, ele é representado pela letra Z. Z. Isso mesmo. A letra Z representa esse som. Z. Z. Mas, em alguns casos, esse som pode ser representado por mais de duas outras letrinhas, que nós vamos ver mais pra frente. Tá certo? Então, ó. Zebra. Onde é que está o som? No início. Muito bem. E esse som, ó. Z. 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 Que é representado por essa letra aqui. A Z. E por mais duas que nós vamos ver ainda. Quando nós vamos pronunciá-los, ou seja, emitir esse som. Z. 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 É como se a gente estivesse fazendo o barulhinho da abelha. Z. Z. Ó. Nossos dentinhos se juntam. A linguinha está por trás dele. Z. 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 Dá até uma tremedirazinha na pontinha da nossa língua. Não é isso? Então, ó. Vamos à página 93 do nosso livro? Vamos lá. Colocaram a página 93? Então, vamos lá. À página 93, nós temos aí a questão 18. Preste atenção na questão 18. Nós vamos ver agora em quais casos o fonema Z. Z. Fonema. Z. Z. É representado por outras letras. Ó lá. Quando a letra S, ó. Ela está em trivogado e ela está sozinha, ela vai ter esse som. Z. Z. Preste atenção aí, ó. Na nossa questãozinha. Tá certo? Quando o X também aparece em algumas situações, ele vai ter também esse som. Z. Z. Então, mais duas letras que representam esse som. O S e o X. Então, vamos agora à nossa questão? Vamos lá. Preste atenção. Vocês irão completar. Completar como? Complete com a letra que falta. E qual é a letra que falta aqui nessas palavras? Eu tenho a palavrinha casa, eu tenho a palavrinha casa, zebra, alazão e nozes. Vocês vão completar aí, tá certo? Vou querer que vocês tentem fazer sozinhos aí. Pode pedir até a ajuda da mamãe e do papai. Mas, ó, lembre-se do que eu expliquei aqui, ó. Você vai ouvir o somzinho Z, 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 mais a letra S também representa esse som. E quando ela quer, ela vai representar esse som? Quando ela aparece sozinha, trivó, gás. Certo? Então, vamos lá. Vamos à questão 19, na página 94. Faça uma S, dê pausa no vídeo, faça outra. Tô com dúvida com qual letrinha que eu coloco. Se é o Z ou S. Ajuda do dicionário. Eu vou pegar o dicionário e vou ver lá. Casar, é com Z ou com S? Porque o som eu já sei que é Z, Z. Mas eu aprendi que S também representa esse som. Z, Z. Então, vá lá, certo? Vamos à questão 19? Vamos lá. Aqui vocês vão pedir a ajuda, mais uma vez, da mamãe ou do papai. E o que é que eles vão fazer? Aqui diz, ó. A professora vai ler as palavras. Aí você vai pedir para que alguém leia para você. Está faltando uma letra. Qual é o som da letra que falta para completar essas palavras? Escreva essa letra IA e leia as palavras que você escreveu. Aqui eu tenho uma palavra. Aqui eu tenho outra. Aqui eu tenho outra. Aqui eu tenho outra. Aqui eu tenho outra. Mais uma palavrinha e mais outra. Em todas as eras está faltando uma letrinha. E, ó, já vou dar uma dica. As letras que estão faltando, elas têm o som Z, 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 Z. Ó lá. Você vai pedir para o papai e para a mamãe lerem para você. Eu vou ler aqui. Mas você vai pedir para eles lerem também para você, para que você possa fazer. Com calma e tranquilidade. Por isso que eu não vou fazer aqui agora, para que vocês façam, prestando atenção. Quando a mamãe for lendo de uma por uma, bem vagazinho. Zou. Zezé. Anzol. Nozes. Azul. Azulão. Zulu. Pronto. Lê as palavrinhas para que o papai e a mamãe saibam quais são cada uma. E lê para você. Para que você diga qual é a letrinha que está faltando nelas. Tá certo? Então, agora vamos à página 95. É a paginazinha logo do lado. Colocaram? Prestem atenção na questão aqui, ó. 25. É uma questão que fala sobre ordem. Colocar em ordem. Alfabética. E o que é a ordem alfabética? Vocês sabem? Não sabem? Ordem alfabética é a ordem que as palavrinhas se encontram no alfabeto. A gente sabe que as letras do alfabeto, elas estão em uma sequência, não é isso? De A a Z. Então, quando a gente vai organizar alguma coisa em ordem alfabética, é colocando a primeira, vai ser aquela que começa com a letra A. A segunda, vai ser aquela que começa com a letra B. A terceira, C. A quarta, D. Isso é seguir uma ordem alfabética. Então, o que é que nós vamos fazer na questão? Ela diz, coloque em ordem alfabética. Só tem as palavrinhas. Luz, nós, mais, liso, zilá e alazão. Qual é a palavrinha que tem que vir primeiro? Vamos fazer aqui? Então, vamos lá. A primeira palavra tem que ser quem? Alazão. Muito bem. Qual tem que ser a segunda? É com L. Muito bem. Mas aí vai ser que eu tenho duas. Luz e liso. Como é que eu vou saber agora? Olhando a segunda letrinha. Quem é que vem primeiro? O I ou U? O I. Então, agora quem vem é liso. E aí, depois eu coloco quem? Luz. Porque eu olhei a segunda. Se as primeiras são idênticas, eu vou olhar a segunda para desempatar. Saber quem vem primeiro e quem vem depois. E agora? Eu tenho uma palavrinha com M e outra com N. Quem vem primeiro? M. Muito bem. Mais. E a outra quem? Nós. E quem ficou por último? Muito bem. Por quê? Porque começa com Z e a gente não tinha nenhuma outra palavrinha que pudesse ficar antes dela. Não é isso? Então, aqui está a sequência. A, L, M, N, Z. A sequência seguida do alfabeto. Certo? Quando vocês prestarem atenção que tem duas idênticas, vamos lá ver a segunda. E aí, a gente vai saber quem vai vir primeiro e quem vai vir depois. Tá certo? Agora, vamos pegar o nosso livro e colocar ele na página 95. Aliás, página 99. Desculpe. Página 99. Eu tenho aqui o texto Os Animais do Zoo. Vocês irão treinar a leitura nesse texto aqui. Animais do Zoo. Certo? Agora, peguem aí o caderno de grafismo e caligrafia. Só depois que a gente terminar aqui nossa aula que você vai treinar essa leitura. E que você pode também fazer os exercícios que você ainda não fez. Pegaram? Coloquem ele na página 25. Página 25. Colocaram? Pronto. Eu tenho aqui, ó. Palavrinhas escritas com a inicial N e com a inicial P. Eu vou treinar caligrafia fazendo essas palavrinhas seguindo os exemplos. Certo? Quando eu fizer isso, vou passar para a página 26. Na página 26, eu vou ter um treino. Aqui, ó. Vou ter um treino. Eu vou cobrir esses tracejados. Eu vou ter um treino de grafismo. Como é que eu cubro o tracejado? Inicio no pontinho e vou até o final. Sentirá. Tá certo? Então, treina a caligrafia lá nas palavrinhas. Depois vai treinar grafismo na página 26. Certo? Esse foi o nosso encontro virtual de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Certo? Beijos. E até a próxima aula. Tchau. 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 Tchau, tchau.